Música Mata esse cara no trap Ei, 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 ei Vai, 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 vai Ele trabalha na feira, nãozinho, nãozinho No caso ele só fala besteira Mas deixa comigo que eu vou te quebrando agora Na levada louca, certeira e corriqueira E eu vou de boa e vou tranquilo Meu filho nem me exalto pra te tirar do palco Pois seu talento não é alto Por isso no final, aqui cê passa talco Vai apanhar tanto que vai ficar em prato Meu talento é santo e o seu nunca foi Pode se atender a brado ou chegado Mas no final cê já deu boi Tipo Boizebu, se é que cê me entende Mano, uma referência não tem competência Nem vou te atacar, só vou demonstrar um pouco da minha inocência Sabe por que, mano, que eu sou inocente no beat? Porque meu parceiro no free é tipo criança Quando faz merda eu vou ter que te matar E no final falo nem vi Bora, bora, Lauzinho Ou, 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 ou O Nonô aqui não é o gado, tira o rei do gado, ele é o pai do chifre. Você tá ligado aqui, Nonô, você já tá ligado, passa que eu te encosta aqui nessa levada. Mesmo é o nozinho que tá rimando, você só vem aqui, não vai ter rima decorada. Porque o bagulho tá doido, você tá ligado, aqui hoje não tem velório. Prazer e satisfação, eu vou com você batalhar aqui na final do relório. Olhem pra batalha. Já começamos daquele jeitão, começando por quem terminou. A minha direita, MC Lauzinho, para o irmão pra cima. A minha esquerda, MC Nonô, para o irmão pra cima. Pra fechar, Nonô. Lauzinho. Nonô pela plateia do relógio, jurados. Os dois Nonô, Nonô no primeiro round. Lauzinho volta. Vira esse beat. Quem almeja a cultura, um dia chegar o pódio, cê é batalha. Do relógio. 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 Realmente, Nonô. O Lózinho trabalha na feira. Com tudo, parceiro, cê sabe que agora eu rimo aqui, que não é besteira. Você tá ligado que eu trabalho na feira e vendo é muita roupa. Melhor que vender uma roupa do que tacou tão escalado na boca. Você já tá ligado porque na feira é um trabalho digno. Aonde eu pago a comida, dentro de casa é todo mês. Porque isso aí é um trampo que eu faço lá. Cê tá ligado, meu parceiro, eu não tô japonês. Japonês ocidental, o rap aqui é na moral. Rózinho rimando, você tá ligado? Esse quebro é nessa instrumental. Você tá ligado que eu tô até meio travado, é a lombra pesada. Mas agora eu te digo, parceiro, você morre aqui sem dada. Japonês ocidental, no caso, rapaz, é oriental. Oriental, ocidental, é no Goiás. Cê é que me entende, vai. Deixa comigo, amigo, que eu vou te batendo agora e faço aquilo que digo. Cê falou que eu sou chifrudo, te dou um bicudo e nem te critico. Antes de ser chifrudo, do que ser o talarico. Tô correto, irmão, vai, que eu tô mostrando meu mano escroto. Só faço meu corre, não. Invejo a mulher dos outros, eu foco na minha. Tô de boa aqui na rinha. Cê tá ligado que eu vou se migué. Toda vez que eu batalho contigo, o assunto é mulher. Deixa eu te falar, irmão, por isso truta. Eu mando aqui na batida. Cê tá precisando mesmo de uma pra preparar de cuidar da minha vida. Eu tô percebendo, mano, tô no veneno. Então pode crer que eu tô no caminho. Satisfação, Lauzinho. Satisfação, batalha do relógio. Barulho pra batalha. Na mão de vocês, começando com quem terminou. A minha esquerda me sinonou. Barulho de mão pra cima. A minha direita, Lauzinho. A minha direita, Lauzinho. Nonô. Na mão de vocês, nonô. Jurados, tipo os dois, nonô. Nonô, campeão da batalha do relógio.